Obrigado. E tem outra convocação longe dos gramados. O governador Camilo Santana chamou os 52 agentes penitenciários que irão trabalhar no novo presídio do Ceará, a CPPL 6, com inauguração prevista para a próxima semana. A nossa live aqui de hoje, o nosso anúncio é para informar a autorização imediata por parte do secretário Mauro da convocação de todos os últimos aprovados do concurso de agentes penitenciários, os últimos 52, que estejam aptos a assumir o cargo. Eles vão reforçar a equipe que já está sendo treinada para iniciar o trabalho na nova unidade prisional, a CPPL 6, que já está pronta, com capacidade para mil presos aqui na região metropolitana.